Viaturas do nono batalhão da Polícia Militar e também da Polícia Civil estão chegando aqui a DEPAC Picarelli, trazendo dois indivíduos que acabam de ser detidos após um flagrante de tráfico na Copa Sul. Uma equipe do nono BPM estava em ronda pela região, quando nas proximidades de uma suposta boca de fumo, avistou esses dois indivíduos em atitude suspeita dentro deste gol prata. Na hora da abordagem, o Clarisvaldo Lemes Ferreira, esse rapaz mais novo aqui de 25 anos, identificado pela polícia como dono de boca e cliente do traficante, evadiu-se, mas acabou alcançado, capturado e detido, juntamente com o seu fornecedor, José Aristides Lopes. que já cumpre pena na colônia penal. Segundo o aluno Sargento PM Demelo, havia droga no carro e na casa do traficante. Após busca no interior do veículo, foi encontrada uma pequena porção de pasta base de cocaína. Embaixo do console do veículo, atrás do painel, eles arrancaram essa capa aqui e colocaram aquela pequena porção de pasta base lá no interior. Aí, realizando as buscas aqui, visualizamos o objeto, quando pegamos ele, identificamos e foi localizado, foi identificada a pasta base. Foi realizada uma breve entrevista com o condutor do veículo e dono da droga e o mesmo nos relatou que no bairro Canguru, na rua Jabuti, haveria mais entorpecentes. Chegando no local, fizemos a entrada dentro da residência e em um dos quartos, o indivíduo apontou para a guarnição que estava no forro da casa. Foi encontrado um pacote com substância possivelmente cocaína e duas porções de pasta base. Obrigado. 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 Obrigado.